Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elis Lane e você está no canal 13 em 1 com Elis. Meus amores, parou de chover aqui e o sol resolveu dar as caras aqui um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz a decapitação com vocês aqui no dia 14 e no dia 15 de dezembro e agora eu vou mostrar para vocês o procedimento que eu faço com os meus caules. Muitas pessoas ficaram na dúvida aqui de como proceder referente aos caules. Você guarda eles? Você coloca eles na sombra? O que você faz com os seus caules aí? Gente, eu vou ser bem sincera com vocês aqui, tá? Os meus caules ficam na chuva, no tempo. Por quê? Porque as minhas plantas elas ficam na chuva, elas são adaptadas no tempo, na chuva. A única coisa que elas têm aqui é um sombrite, tá? Um sombrite 50%, todo detonado. E aqui eu coloquei mais um pedaço de sombrite 50%. Por quê? Porque estava um sol de lascar aqui na região. Acontece que as plantas estavam começando a querer cozinhar as mais sensíveis. Então, numa parte aqui tem o sombrite 50% dobrado, depois eu vou retirá-lo, mas não tem plástico, não tem absolutamente nada aqui nas minhas plantas. Olha, até minha plaquinha caiu ali, gente. Então, a sinceridade é o seguinte, se você cultiva as suas plantas na meia sombra, então seus caules terão que ficar na meia sombra, você não pode retirá-los do lugar e colocar no tempo que você vai perder esses caules. Se você cultiva as suas plantas no sol pleno, os seus caules deverão ficar no sol pleno. Você não vai retirá-los e colocá-los na sombra. E assim, se você cultiva em estufa, seus caules deverão ficar dentro da estufa. Você não vai retirar e colocar no tempo ou na sombra. A mesma coisa vale para mim aqui. Eu cultivo no tempo, então os meus caules ficarão aqui no tempo, obviamente. Mas, Elis, por que você não retira? Gente, já é um estresse, né, você cortar a planta, né, já está gerando um estresse para esse caule. Se eu retirar esse caule aqui do tempo, do lugar de origem deles e todos os copos aqui, olha, eles estão no lugarzinho em que estavam. Se eu retirar daqui, levar para a sombra, esse caule vai estressar, ele vai ficar aí todo estressado e ele pode sim morrer. Muitas pessoas falam, ah, Elis, não consigo cultivar, meus caules sempre morrem. Por quê? Porque eu vejo muito as pessoas pegando o caule, gente, decapitando as suas plantas e colocando o caule na sombra. Isso é um tiro no pé, você não pode fazer isso. Olha aqui para vocês verem o caule aqui das minhas mandalas, né, das minhas sete mandalas que tinham aqui e só sobraram três caules porque eu estou num reaproveitamento de caule. Agora, em dezembro, está fazendo um ano, um ano inteirinho que eu venho cuidando desses caules aqui e já estamos no sexto reaproveitamento, se eu não me engano, né, caule de mandala. Olha para vocês ver, deu tudo certo, graças a Deus. E é o que eu falo para vocês, se eu tivesse pego esses caules aqui e colocado para lá, para a sombra, talvez eu não teria conseguido reaproveitá-lo tanto tempo. Então, os caules devem verificar no local de origem. Onde estava a sua planta, você decapita e volta esse caule lá. Até no vídeo me perguntaram, Elis, mas por que você não retirou algumas plantas para você poder fazer a decapitação? Porque eu não gosto de retirar as minhas plantas do lugar, gente, elas não gostam de ser mexidas. Você colocou elas ali, você deixa elas quietinhas onde elas estão, tá? Não fica retirando, não. Gera um estresse na planta. Então, por isso que eu coloquei o meu tripé aqui, né, nesse local aqui e fiz a decapitação aqui. As plantas já estavam próximas, então foi o que eu decapitei aqui próximo. E o que não estava próximo, eu coloquei de volta no lugar, né, que foi a Virginia Lee, o Ciel, por... Quem mais? Ah, tem uns mais para lá também, gente, que eu coloquei para cá. Cadê? Aqui, uma que fica bem bonitona, que ela fica quase negra, voltei ela para o lugar. E é isso, gente, sempre deixa no local de origem, não fica retirando, não. A planta não gosta. E o meu truque aqui, que eu já ensinei para vocês, né, que eu já passei aqui para vocês, olha, aqui está o híbrido, né, o híbrido importado aqui dos Estados Unidos. Coloquei ele aqui no lugar de volta. A mandala rosa, olha, veio para o lugar de volta. Então, está tudo aqui no lugar de volta. A dica que eu passo para vocês, que eu já passei, é... Fez a decapitação, coloque um adubo nesses caules. Por quê? Porque vai alimentar os caules e vai fazer com que os novos bebês venham vigorosos, tá? Eles venham vigorosos, eles tenham aí mais força. E esse caule, ele vai ficar resistente também. Por quê? Porque ele está alimentado. Então, a melhor dica que eu posso passar para vocês aqui, referente a caule, gente, é essa. Não retira do lugar, deixa sempre no seu local de origem, rega mais vezes caule, tá? A rega estimula e muito a brotação e os seus bebês vão nascer muito mais fortes. Se você faz a sua decapitação e guarda os caules na sombra, e se esse caule brota, gente, depois você vai ter um trabalho aí dobrado. Você terá que adaptar no tempo esses bebês. Por quê? Porque se você pega um caule de sombra com bebês e joga no tempo, o que que acontece? Ele vai queimar, ele vai queimar, ele vai morrer, ele pode sentir, tá? Tem que pensar em todas essas hipóteses. O que acontece? Se eu deixo um caule aqui no tempo, olha só para vocês ver, no local de origem que eu falo para vocês, e esse caule brota, acontece exatamente isso, olha, plantas vigorosas. Olha só para vocês verem que caule vigoroso. Todos esses caules aqui são de decapitações do mês de março até o mês de novembro. Então, aqui, todos esses bebês, eu decapitei e eu trouxe o caule de volta aqui para o tempo. Esse caule, inclusive, tem uma história. Esse caule aqui da Equeveria Miss Sophie, gente, ele foi decapitado durante o inverno, só que demorou meses para brotar, demorou bastante tempo para brotar. E o que que aconteceu? Ele queimou com a geada, né? Na segunda geada que teve, acontece que queimou. E, por incrível que pareça, eu não descartei os minúsculos bebezinhos que ficaram ali, gente. Ficou só o miolinho dos bebês, tá? E o que que aconteceu? Aí eu vim, fiz adubação, deixei ele aqui, sabe? Fui cuidando, cuidando e olha só, temos quatro bebês aqui para retirar ou para reaproveitar. Embora, vocês estão vendo que está morto aqui, né? Essa parte para cima aqui morreu. O caule está ligado aqui, olha, deixa eu virar aqui, na parte que ainda está viva, uma pequena partezinha viva. Então, tá ótimo, né? E, gente, esse adubo aqui que eu falo para vocês é o bazacote 16, 8, 12, mais 2. O mais 2 é micronutrientes, tá? Que as plantas tanto precisam. Então, eu faço sim a adubação. Eu gosto bastante de fazer esse processo aqui, de adubar os caules, deixá-los fortes, porque daí os os bebês já vêm todos nutridos, todos fortes e já ficam aqui no tempo e eu não tenho trabalho algum com esses caules. Não perco caule. É muito raro acontecer de eu perder caule. Alguns, infelizmente, não brotam, mas a maioria eu não perco, graças a Deus, tá? Então, é essa a dica que eu passo para vocês aqui. Mantenham esses caules mais úmidos, tá? Porque a umidade também faz com que haja brotação. Muitas pessoas falam, ah, Elis, mas que exagero, você coloca água demais nas plantas. Gente, minha região chove de setembro a março, tá? Poucos dias tem sol, às vezes chove a manhã inteira e acontece como hoje. Choveu a manhã inteira e agora deu um solzinho, mas daqui a pouco já começa a chover de novo. Olha só para vocês verem, já está tudo negro ali o tempo, olha. Daqui a pouquinho já está descendo água de novo, já está chovendo de novo e graças a Deus, né? Graças a Deus que ainda chove bastante. Então, vamos lá. Não exagera na quantidade de adubo, tá? Coloque sempre 10, 12 bolinhas. Eu estou colocando aqui por rumo, mas vocês aí na casa de vocês contem certinho, tá? 10 bolinhas, 12 bolinhas. Vejo pessoas no Facebook, em redes sociais, não exagero só de adubo, tá? Esse adubo não é porque ele tem liberação lenta, que você pode exagerar demais. Então, é um exagero. Esses dias eu vi uma pessoa postando, eu fiquei de boca aberta. Eu acho que deveria ter umas 60 bolinhas de basacote no vaso dela. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Aí, sabe o que acontece? O exagero acaba matando a planta. Depois vão falar, ah, morreu por causa da chuva, morreu por causa disso ou daquilo, mas é um exagero em adubo. Não exagera, tá? O caulezinho da Dux. Gente, Dux é uma plantinha bem difícil de cultivar aqui na minha região. Olha, como vocês podem ver, caules voltaram aqui para o lugar de origem, aqui. Então, tem caule espalhado para todos os lados. Olha, 10, 12 bolinhas. Aqui também tem, né, caule espalhado. Onde mais tem caule? Aqui, olha, embora tenha morrido aqui, mas não custa nada colocar, né? Isso daqui é da Big Red, gente, que eu mostrei para vocês que está totalmente podre ali. Ah, me perguntaram o que é esse negocinho aqui nas folhas, essas pintinhas aqui. Gente, isso daqui são edemas. Por que que acontece isso? Porque chove demais, a planta não tem por onde expelir, né? Ela tenta evaporar essa água aí e a água não sai, então acontece isso nas folhas. Vamos colocar aqui na mandala rosa. O caulezinho, né? As bolinhas aqui do basacote, 16, 8, 12, mais 2. Aqui no híbrido. E, gente, vou aproveitar também e vou colocar aqui nos caulezinhos da mandala. Com essa chuvarada aqui, o que que acontece? O adubo, mesmo que ele tenha duração aqui de 3, 6, 9 meses, ele acaba que gasta mais rápido, né? Aqui está chovendo todo dia, todo dia. É difícil pra caramba um dia que não tenha pelo menos uma chuva durante o dia. E, às vezes, tem várias vezes, né? Chove, aí depois vem o sol, aí para, aí depois chove de novo, aí depois vem o sol. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Peço, por gentileza, que vocês não esqueçam de avaliar o vídeo, tá? Deixa um like aí, por favor, que é muito importante para o crescimento do canal. Se você considerar importante esse vídeo, você compartilha, por favor, que me ajuda aqui também, tá? E você que é novo ou nova por aqui, se inscreva. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. E é isso, meus amores. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores. Até breve.